O objetivo deste vídeo é obter derivada de função composta, usando a regra da cadeia, mas obtendo cada derivada direto da lei de formação da composição, sem muito detalhe de explicação, coisa que eu fiz em vídeos anteriores, que aparecem indicados, que são indicados ao final deste vídeo. De todo modo, vale a pena lembrar a definição da composição, que diz o seguinte, dadas funções f e g, o domínio de g composta com a f é, por definição, o conjunto formado por cada x real, tal que x pertence ao domínio da f e f de x pertence ao domínio da g. E a lei de formação de g composta com a f, consistente com o domínio, é g composta com f aplicada em x, é g de f de x, qualquer que seja x no domínio da g composta com a f. E a regra da cadeia, para derivar, é um teorema que tem o seu enunciado dizendo, sejam f e g funções e x o número real. Se f é diferenciável em x e g é diferenciável em f de x, então g composta com a f é diferenciável em x, valendo que a derivada da composição g composta com a f em x é a derivada da g em f de x, vezes a derivada da f em x. Você pode pensar que em uma composição g composta com a f, assim, a f é a função interna, vamos dizer assim, e a g é a função externa da composição. Desse modo, a regra da cadeia, que é essa forma, é tanta forma como o teorema. Mas pensando na forma, a regra da cadeia tem a seguinte leitura, a derivada de g composta com a f é a derivada da função externa aplicada na interna, vezes a derivada da função interna. Vamos a três exemplos aqui. No primeiro, para h de x igual a x2 menos 5x a décima, qualquer que seja o x real. Bem, você precisa identificar isso como visualizar essa função com uma composição de duas funções, que é que aqui eu tenho a décima potência de x2 menos 5x, ou seja, a composição da décima potência, que é a função externa, composta com a função polinomial x2 menos 5x, dito por mim, ser a interna. Regra da cadeia. Lembrando, uma consequência da regra da cadeia é que a composição de funções diferenciáveis é uma função diferenciada. E nós dizemos que uma função é diferenciável quando ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Função x2 menos 5x é diferenciável, a décima potência é diferenciável. Portanto, tem-se a derivada da h em x é a derivada da função externa aplicada na interna, vamos falar assim, derivada da décima potência aplicada na função interna, fica 10 vezes x2 menos 5x a nona, vezes a derivada de x2 menos 5x, que é a função interna, dá quanto? 2x menos 5. Domínio da h, r. Domínio da derivada, r. Ou seja, essa fórmula vale para todo x real. Tá? Vale, ou seja, a composição de funções diferenciáveis é uma função diferenciada. Vamos ao segundo caso. Segundo caso, eu tenho a composição de duas funções, onde uma delas, que é a externa, não é diferenciável. x2 menos 9, função polinomial, é diferenciável. E derivada em todos os pontos do seu domínio, que é r. A raiz sétima, domínio é r, e por isso mesmo que o domínio da h é r, a h está definida em todo x real, mas a raiz sétima não possui derivada no zero. Mas a regra da cadeia apresenta uma região de aplicação. Então nós temos o seguinte, quem é a derivada da h em x? Olha, a raiz sétima não tem derivada no zero, portanto, essa conta que eu farei a partir de uma aplicação da regra da cadeia, já vou manter esse par, é para todo x pertencente aos reais, menos o quê? Isso que eu farei aqui, é para todo x pertencente a esse conjunto aqui. Ao conjunto R, menos o conjunto formado pelo menos 3 e 3. Por quê? Porque se o x está nesse conjunto, x2 menos 9 é diferente de zero. Aí a raiz sétima é diferenciável em x2 menos 9. Então, x2 menos 9, se o x está nesse conjunto, x2 menos 9 é diferenciável em x, x2 menos 9 sendo diferente de zero, raiz sétima é diferenciável em x2 menos 9. Então eu posso aplicar a regra da cadeia que diz que a derivada da h em x é a derivada da raiz sétima, aplicada em x2 menos 9, isso dá 1 sobre 7 vezes o quê? Raiz sétima de quem? De x2 menos 9 à sexta. Isso é a derivada da função externa aplicada na interna. Derivada da raiz sétima aplicada em x2 menos 9, vezes a derivada de x2 menos 9, que é 2x. Deixar desse jeito, que o objetivo é aplicar a forma. As simplificações ficam para outro momento. Pronto, isso vale aqui. Lembrando, a regra da cadeia, ela afirma sobre diferenciabilidade. Ela é responsável por diferenciabilidade. Ela não afirma coisa alguma sobre não diferenciabilidade. Mas isso, essa sutileza fica para o outro vídeo. Vamos a esse caso. Aqui, eu volto a ter a situação do primeiro exemplo. Eu tenho a composta da nona potência com a função racional. Função racional é a função diferenciável. Nona potência é diferenciável. Composição de funções é diferenciável. O domínio dessa função, por conta do x2 menos 5x no denominador da função interna, é esse conjunto aqui. Está aí o domínio da h. Portanto, a regra da cadeia diz. A derivada da h em x é a derivada da nona potência aplicada na função racional. Ou seja, é 9 vezes x2 menos 9 sobre x2 menos 5x elevado a 8. Isso é a derivada. E agora eu vou... Isso é a derivada da função externa aplicada na interna. Vezes a derivada da interna, que é uma função racional, um quociente. Regra do quociente para derivar. Derivada do numerador, que é 2x, vezes o denominador, que é x2 menos 5x. Derivada do numerador vezes o denominador, menos... Repete o numerador, que é x2 menos 9, vezes a derivada do denominador, que é 2x menos 5. dividido pelo denominador ao quadrado. x2 menos 5x ao quadrado. Vírgula. Isso vale onde? Isso vale qualquer que seja x pertencente ao domínio da h. que é r menos esse conjunto aqui. Então tá aí. Eu deixo na descrição desse vídeo links de aulas gravadas onde eu defino a composição de funções, trabalho com essa definição, demonstro a regra da cadeia e faço várias aplicações da regra da cadeia. Deixe seu comentário, seu like ou seu dislike, assine o canal, agradeço, e acione o sininho de notificação. hormare like, 3x 3x 4x 5x 6x 6x 5x 7x 7x